Bom, ano de eleição e a procura também pelo título de eleitor aumentou aqui no estado de Rondônia entre os jovens. A gente vai conversar com o Ivair Simão, que é chefe daqui do cartório, que vai falar um pouco mais dessa situação. Ivair, aumentou-se a procura pelo título de eleitor e isso deve ser ao que realmente? É, como você disse, nas últimas eleições nós tivemos o problema da pandemia, que algumas pessoas não procuraram. Então, isso fez com que se acumulasse bastante e também pelo fato de que estamos chegando nos últimos dias. Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia. Então, aquelas pessoas que precisam regularizar têm que procurar o cartório eleitoral o mais rápido possível, que o prazo é amanhã, prazo final. A Justiça Eleitoral havia feito o levantamento de cerca de 6 mil jovens entre 15 e 17 anos que tinham tirado o título de eleitor. São jovens, de acordo com a Justiça Eleitoral, que o voto é facultativo. Hoje, aproximadamente 12 mil jovens já estão com o título de eleitor e estarão aptos a votar. Estão vindo maciçamente. A gente conclama que continue vindo aquele que não tirou seu título. É um momento importante de cidadania para definir o futuro do nosso país. Então, os jovens, nós estamos de portas abertas para todos aqueles, principalmente os jovens. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, jovens com 15 anos podem emitir o título de eleitor desde que, até o dia 2 de outubro, tenham completado 16 anos. Então, todos os nossos eleitores que queiram transferir, revisar, atualizar o nome de solteiro para casado ou vice-versa, que queiram transferir para cá amanhã, último dia, e não haverá prorrogação.